Descobri uma coisa super gira de fontes Tu estás a navegar na internet e diz que o que fonte é que é Ô mãe, vem cá para que eu marco, tens visto o que é Que fonte é que é? Sei lá, qualquer coisa, estás a ver imagens ou não sei